Vou filmar você caminhando Calano Parabéns a você Você amei de caminhão mais muito hoje Eita Sendo filmado, Calano Na rua de Rua 8 da Vila Tiradentes Em Juazeiro, Bahia Como é que você vai, Calano? Vai bem? Você vai pra casa de quem? Beleza não De quem? Safado Safadinho É amor, é que é safado? Amor Lá pra frente, moço Amor Ó, amor, tá lá na frente Calano Calano Quem vai apanhar? Menino, aí Jota, Xande Quem vai apanhar é você, né, Xande? Vai, Xande Bundinha, hein? Quem vai apanhar na bundinha é você, né, Xande? Oi Boa pedra na sentada Boa pedra Boa pedra Boa pedra Calçou? Quantos anos você tem? Aninho Dois aninhos Eita, menino, sabia? Já calçou a sentada sozinho, foi? Então, bora Dois aninhos, né? Dois aninhos Calando Calando, você tem dois aninhos já é sabido, né? Assim, ó Ó Eita Bora Fim, mãe É Bora bora acho que é a cacá o o que é o rd a gente vai ficar o que é que ele o que é a minha vida o que é o que é o que é o que é Fio 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 Cavalo, hein? Bora, moço Vamos fazer filipinha Paz Bora, moço Fala com as coisas Fala com as coisas Cansou? Fica aí, alguma coisa Cansou, foi? Caminhou muito? Diga o que é daqui a Bragadão Bragadão Vem, Bragadão Você pode ter Bragadão também? Não vai Vai sair Vem mesmo, hein? Abração Calvano Calvano Olha o carro, vem Olha aí, não Liga aí, não Safadinho Olha aí, não Safadinho Tá ouvindo? Aí não Safadinho Oi Oi Por que é que quando tira o chip ele fica sem querer aceitar? Como é que é? Quando a pessoa tira o chip ele fica sem querer aceitar o chip É? É, ele fica assim, ó Se desligar Aí tem que ficar Tá desligado, diabo É? Tá desligado